Oi, meu nome é Sandra e hoje eu irei te falar tudo que você precisa saber a respeito do Dermagumi antes de efetivar a compra. Eu também tenho dois alertas realmente importantes. Então preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre Dermagumi é, tenha cuidado com o site que você compra o Dermagumi, pois ele só é vendido no site oficial. Para facilitar, vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo. Então vamos lá! O que é o Dermagumi? O Dermagumi é um nutricosmético que age diretamente no organismo, oferecendo tudo o que a pele precisa para se manter bonita e saudável. Com sua formulação 100% eficaz, o complexo vitamínico que ajuda a repor os nutrientes, é as proteínas essenciais para a pele, promovendo o aumento da hidratação e a diminuição de manchas, sem causar irritações ou vermelhidões. Para quem é o Dermagumi? O Dermagumi é para você que procura uma pele mais saudável, mais jovem, sem aqueles pés de galinha que tanto incomodam. É para você que quer combater a flacidez da pele, que deseja melhorar o aspecto das olheiras e das unhas quebradiças. Quais os benefícios do Dermagum? Antiagem e antirrugas. Com poder antioxidante combate os radicais livres diretamente, reduzindo as rugas e linhas de expressão, como pés de galinha, mantendo a pele jovem e saudável. Também combate a flacidez da pele, age diretamente na renovação celular e na síntese de colágeno, promovendo uma aparência mais firme e uniforme a Dermagumi. Combate olheira e unhas quebradiças. Ajuda a hidratar e clarear manchas da pele e auxilia na rápida recuperação de qualquer dano a Dermagumi, além de fortalecer as unhas, evitando que elas quebrem e, ao mesmo tempo, estimulando seu crescimento. Fortalece e dá brilho ao cabelo. Auxilia no combate à queda de cabelo e ajuda a crescer mais rápido, graças à biotina que também ajuda a diminuir a caspa. Melhorar a circulação sanguínea e a favorecer a absorção intestinal de outras vitaminas do complexo B. Reposição de colágeno. Repositor de colágeno eficiente com mais de 8 vitaminas E, com melhor absorção pelo intestino, delgado comparado a cápsulas e comprimidos. Segundo médicos e especialistas é a melhor e mais efetiva estimulação de colágeno via oral. A outra coisa muito importante para você saber, antes de comprar o Dermagum, é comprovado que o Dermagumi faz efeito, mas para alcançar o efeito dele, você precisa fazer o tratamento corretamente, tomando uma goma por dia e de preferência. Tomar por no mínimo 3 meses, porque cada organismo reage de uma forma e com 3 meses, o resultado fica muito mais visível. Dermagum possui contraindicação? As gomas são suplementos alimentares e os componentes utilizados na fabricação do Dermagum são 100% naturais, por isso não possuem nenhum tipo de contraindicação ou efeito colateral, nem necessitam de prescrição médica. Então, eu fiz este vídeo, primeiro para dizer a você ter cuidado com o site que vai comprar o Dermagumi e também, se você comprar o produto realmente, faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de outra pessoa, porque seu organismo age de uma maneira muito singular. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você, e eu também espero que Dermagumi realmente te ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. Obrigada por ter ficado até aqui, e fique com Deus!